A quinta linha da pensinologia também, no final, a cúpula ortopensênica grupal. Isso é que é a coisa séria. A cúpula ortopensênica grupal é essa que nós tentamos fazer aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis. A cúpula é o processo do rolo pensene grandão. Tudo tem cúpula. Cada cidade tem uma cúpula. Cúpula, quase sempre eles gostam de estudar na ciência convencional, a cúpula calorífica da cidade, que tem aquela onda em cima da cidade. Por exemplo, São Paulo tem uma das cúpulas mais sujas da América. Agora, disse que o México, a cidade do México, é a pior delas. Entende? Tem a cúpula e, no caso, anti-ecológico. Então, uma coisa muito séria que tem é a cúpula junto com os amparadores. Então, por exemplo, eu tenho uma cúpula aqui, por causa da minha casa e da minha auto-ofiex. Agora, essa ninguém vê. Entendeu? Mas é uma cúpula. Essa cúpula me ajuda de auto-defesa. Agora, isso é preciso de fazer. Uma outra coisa. A Eliott esteve aí hoje conosco. Ela estava comigo trabalhando desde madrugada. E hoje é sentir a energia dela. A Eliott é a que ajuda a Aracê. Lá, ela constituiu uma cúpula energética com os pinos Eliottis. Por isso que a gente chama ela de Eliottis. Que é um ambiente que mexe no processo da fitoectoplastia. É uma cúpula. Lá é cúpula. Entendeu como é que é? Agora, a minha cúpula aqui, eu faço muita questão de vê-la como é que é. Ela é melhor do que a que eu tinha em Ipanema. Em Ipanema, eu tinha uma cúpula em Ipanema, na área. Então, por exemplo, foi aí que eu comecei a estudar que o lado da minha rua tinha mais energia do que o outro lado. Na mesma Visconde Pirajá. Eu estudei um monte de coisa. Tudo baseado na cúpula. Agora, a cúpula, você pode fazer, vamos dizer, interação com o processo de energia ambiental. Polo pensênico. E a interlúdio, ela forma uma cúpula também? Todos eles acabam criando uma cúpula. Se sobrepõem umas às outras, assim? Não, ela é isolada. Cria uma ilha. É uma ilha. Por exemplo, Pombal, que é um negócio só de coisa alta, assim como se fosse canteiro, verticais, também tinha cúpula. Tem cúpula. A cúpula da interlúdio? É uma paracúpula. Se sobrepõe à cúpula da CCCI, que se sobrepõe à sua cúpula. Assim, uma... Agora, a nossa, o que nós estamos querendo fazer é a Cognópolis. Por exemplo, Conselho dos 500, Ágora, tudo isso influi. Os processos nossos aqui, os condomínios, tudo faz a cúpula. Agora, a cúpula é uma coisa que a Terra vai olhar isso demais. Por exemplo, vai fazer uma colônia na Lua, vai ter que fazer uma cúpula lá. Lá na Antártica e lá no Ártico tem cúpula. A cúpula de vida deles. Onde tem mais gente que respira. Ali tem, nessa cúpula, precisa ter cuidado, porque naquele lugar que é limpo, começa a ter gás carbônico, uma opção de coisa. Devido o quê? A sujeirada dos homens. Os esgotos. Porque nós somos um lixo ambulante. Todo mundo é, não é? A lixaria aqui. Todo mundo. O negócio em termos de usar a limpeza para manter uma cúpula ígida, sadia, equilibrada. Ortotópica. 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 Ortega. Ortotópica. Importante. Obrigado.